Aê! Aê! Deixa eu mandar um presente Pra vocês dois Mas não pode ter visto A vida bela Esse mundo Já que nunca Deixaram O seu coração Mandar Eu ensino a ver Olha que o único que tem dentro Todo encontro De beleza Que aná Tu trouxe Um tapete A vilão O mundo ideal É um privilégio Ver daqui Ninguém pra Nos dizer O que fazer Até parece Um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E dizer Estou num mundo Novo Com você Estou num mundo Novo Com você Com uma incrível visão Neste voo